Eu sou Helder Galetti, sou professor do curso de Engenharia Elétrica e professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFSCar. O meu trabalho, ele está voltado para materiais e dispositivos semicondutores. Nós trabalhamos na linha dos materiais que têm utilidade para aplicações em óbito eletrônica e fotônica. Aqui no UFSCar, nosso grupo de pesquisa, ele realiza processos de caracterização e análise das propriedades óticas, elétricas, magnéticas, magneto-óticas desses materiais. São materiais do grupo 3.5 da tabela periódica, que tem uma aplicação muito importante, comercialmente falando, na área dos dispositivos, sensores, optoeletrônicos e fotônicos. Essa área de pesquisa, ela é reconhecida pela sua importância, dado a grande aplicação que esses materiais têm hoje na eletrônica, nas mídias, nos dispositivos eletrônicos. E nós aqui no UFSCar temos uma capacidade de laboratório muito boa para realizar essas análises de propriedades. E em parceria com pesquisadores do exterior, nós recebemos, então, amostras aqui no UFSCar para que possam ser caracterizadas essas estruturas. As aplicações das estruturas optoeletrônicas, elas geralmente são voltadas a LEDs, a lasers, a células fotovoltaicas, a alguns sensores e dispositivos de luz. Enquanto que os circuitos fotônicos ou os dispositivos fotônicos são guias de onda, são outros dispositivos direcionados à manipulação da luz e informação. A importância dos materiais 3.5 se dá pela sua alta eficiência ótica, em que uma quantidade reduzida de energia é perdida na conversão elétrica ótica. Nesse sentido, nós investigamos novos materiais, novas estruturas que permitam a inovação desses sistemas. São sistemas baseados, então, no grupo 3.5, principalmente o arseneto de galho. E dentre os outros elementos que são utilizados para compor novos materiais, nós temos bismuto, nitrogênio e outros elementos que vão gerar, então, ligas de materiais novas, distintas, aí são chamadas ligas de alta desordem. Por outro lado, nós também estamos preocupados com nanostruturas semicondutoras que permitam a miniaturização dos componentes. Então, são estruturas da ordem de alguns nanômetros, como nanofios semicondutores ou diodos de tunelamento ressonante. Esses dispositivos têm uma aplicação muito importante para a fabricação de nanocircuitos, nanodispositivos, que têm uma eficiência ótica e uma eficiência elétrica adequadas. É muito importante no campo dos nanodispositivos e das nanostruturas uma integração entre os materiais 3.5 com o material mais aplicado na eletrônica atual, que é o silício. O silício é um dos materiais mais baratos que temos na eletrônica e a integração desses dois materiais é um desafio tecnológico muito importante. Em cooperação com esses colaboradores, nós, então, temos desenvolvido essas nanostruturas para aplicações fotovoltaicas de uma série de materiais diferentes que compõem, então, camadas distintas ou mesmo nanostruturas na forma de nanofios que são aplicadas, então, para conversão fotovoltaica, junções, PN também e outras aplicações que são possíveis nessa área da óptica eletrônica e da fotônica. Aqui no Oficar, então, o nosso trabalho já é bastante extenso e a gente está procurando ampliar as parcerias com os colaboradores, então, para que existam realmente novas oportunidades para os estudantes e para a universidade como um todo no desenvolvimento dessas linhas de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto